Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós vamos tratar um pouco sobre o amor de Paulo pelas igrejas, o zelo que o apóstolo Paulo tinha pelas virtudes cristãs e espirituais que devem haver no seio da igreja e o comportamento destes de forma reciprocã no que diz respeito ao bom tratamento de uns para com os outros. Se você ficar conosco até o final, nós iremos relacionar as três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Fica conosco e vamos estudar um pouco a Palavra de Deus. Podemos notar facilmente as diferentes instruções e conselhos que o apóstolo dá às várias igrejas que ele, usado por Deus, evangelizou falando do amor de Cristo ao mundo. As igrejas de Corinto, Gálatas, Tessalônica e Éfeso. Percebe-se que o que há de recorrente nessas epístolas são a exortação à santidade, a fugir do pecado e também a esperar o nosso Cristo e o seu retorno glorioso. Percebe-se que há algumas igrejas onde há problemas judaizantes com maior intensidade, como é os gatas. Percebe-se que há igrejas com grandes diferenças de classes sociais e, quando se ajuntavam para ter comunhão, as suas virtudes, ao invés de melhorarem, pioravam seu relacionamento com Deus e uns com os outros. A igreja de Corinto foi uma das igrejas onde Paulo mais censurou os seus erros e os seus pecados, até pecados sexuais e também falsos apóstolos que perseguiam o apostolado de Paulo, necessitando dele defender o seu apostolado. Na igreja de Éfeso, Paulo trouxe à tona o mistério e, por esta causa, Paulo se põe de joelhos que a igreja tenha conhecimento, poder e amor. Paulo ora para que Éfeso agora, recebendo a revelação da transição da antiga aliança para a nova aliança, que o Senhor agora nos vivificou em Cristo Jesus e que aquilo que separava os judeus dos gentios já não existe mais, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito para isso. Paulo deixa bem claro, considerando nós, que as epístolas deveriam ser lidas também em várias cidades, que a igreja é o quartel general do Senhor, onde nós buscamos as armas espirituais e poderosas em Deus para vencer as batalhas cristãs, de tentações e de provações. E isso o apóstolo deixou bem claro em Efésios capítulo 6, dando autoridade ao povo de Deus sobre os principados e sobre as potestades. Este assunto também está sendo tratado nas lições da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre de 2021, na lição de número 10, Paulo e o seu amor pela igreja. Eu quero convidar você, se você não é um inscrito do nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, ativando o sino, para que sempre você receba os nossos materiais. Trabalhando os dons espirituais na igreja, usando a linguagem comunicar um dom, ou seja, ensinar eles sobre os dons, mas principalmente sobre administrar os dons, o objetivo de Paulo era levar a igreja a conhecer, não apenas sentir, mas pôr em obra o amor de Cristo. Que nos constrange, e agora a reciprocidade deve haver de nós em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Deus provou o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Agora Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Todas as virtudes do Espírito Santo de Deus devem haver sobre a nossa vida, externada para os outros. Então a vida cristã é uma vida simples, porque é uma vida de prática das Sagradas Escrituras. Esse amor, essa simplicidade, essa esperança, essa benignidade, essa alegria no Senhor, esse movimentar-se pelo Espírito Santo de Deus, são marcas da verdadeira igreja do Senhor na Terra. O Senhor Jesus Cristo disse que nós seremos conhecidos, que somos discípulos dele de fato, se nós amarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo, tratando sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele abre o leque do dom supremo no capítulo 13 e diz aos coríntios que se eles souberem, falando com outra linguagem, se eles souberem administrar e cumprir de modo ordeiro o que Deus determinou através desses dons, Paulo ensinaria um caminho para eles bem mais excelente. Confundido muitas vezes apenas com o sentimento ou apenas com palavras afáveis, o amor é a manifestação prática da virtude daquele que de fato tem o Espírito Santo de Deus. O amor também é um mandamento, então é impossível nós abrirmos a nossa boca e dizer que amamos algo ou alguém e não ter uma afeição, um zelo, um ciúme, um cuidado, sempre trabalhar para o bem-estar e o benefício destas pessoas, em especial o corpo de Cristo e a igreja. O Senhor Deus escreveu nos 10 mandamentos que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Com este mandamento, nós cumprimos toda a lei de Deus, porque nos inclinamos para trazer todo o benefício para a imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Então, o intuito de Paulo é o crescimento espiritual da igreja. Paulo chama a igreja de glória sua, de carta, de filhos. E sempre na manutenção espiritual e também para tratar sobre os litígios da igreja, Paulo, pela dificuldade da comunicação da época, sempre escrevia cartas que demoravam semanas ou meses para chegar nas determinadas cidades, onde deveriam ser lidas de forma pública para os irmãos, o que desencadeou isto que nós conhecemos hoje como as cartas de Paulo, e também podemos colocar aqui Pedro, João, Judas e Tiago. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, ele diz nos versículos 2 e 3 do capítulo 1º, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo está glorificando a Deus e dizendo para a igreja, eu lembro de vocês, vocês estão debaixo dos nossos joelhos. A manutenção espiritual de um líder para com o seu povo, para com a sua sala, para com o curso que ele promove, para com as suas ovelhas, é orar e pedir a Deus que abençoe o seu povo, perdoando os seus pecados e lhe purificando de toda iniquidade. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz, Então o apóstolo Paulo, em suas orações, está sempre lembrando, ele diz, sem cessar, da obra da vossa fé. Ele não diz apenas fé, mas sempre ele vai deixar bem respaldado aqui, que vocês têm feito, têm colocado em prática a palavra. Então Paulo está dizendo que eu dou graças a vocês e oro por vocês, por causa da obra da vossa fé, do trabalho, do amor. Mais uma vez, ele relaciona tanto a fé com a ação, como o amor com a ação, que ele chama aqui de trabalho. E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Em perseverar em Cristo, diante das tribulações, diante dos sofrimentos, diante das perseguições. Temos aqui um líder que é colocado como o tutor, o pai, e aquele que gerou a igreja através da ministração da palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos coríntios, relacionado ao seu cuidado em 1 Coríntios 4, versículo 15. Procuro adverti-los como há filhos amados. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, Vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu os gerei por meio do Evangelho. Simplesmente Paulo está dizendo, Eu sou o pai da fé de vocês. Por mais que vocês tenham muitos professores, pregadores, mas eu gerei vocês no Senhor. Ou seja, a palavra através de mim deu vida a vocês. Por isso, o zelo e o cuidado do apóstolo Paulo com as igrejas em sempre escrever para dizer que sabe como eles estão, que liga para eles, que ora por eles, e que deseja que eles continuem frutificando. E Paulo faz isso na igreja de Tessalônica, no capítulo 1, manifestando que conhece os seus frutos e que eles tenham andado assim como o Senhor deseja. Paulo continua nos versículos 4 e 5, dizendo que por mais que ele seja aquele a quem Deus gerou através dele por meio da palavra, mas a eleição, ela vem de Deus. E ele diz que eu não fui até vocês apenas com palavras, mas com o Espírito e com o poder. E com toda certeza, como bem sabês, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está dizendo que vocês conhecem o meu comportamento diante de vocês, e isso é motivado pelo amor. No versículo 6 em diante, Paulo mostra que a palavra frutificou dos Tessalonicenses e eles se tornaram imitadores de Jesus Cristo e exemplo para toda a igreja, fazendo com que o comportamento deles soasse por todos os lugares. E por causa disso, Paulo diz que nós não temos necessidade de falar mais nada sobre vocês, a favor de vocês, porque todos sabem o comportamento deles. Veja que interessante. As virtudes que haviam nesses cristãos, que não apenas se reuniam em algum lugar, ou apenas cantavam, ou diziam alguma coisa para Deus, mas eles viviam a fé. Uma fé que imita Jesus Cristo. Eles manifestavam o trabalho do amor, ou seja, eles manifestavam este trabalho cotidianamente, uns para com os outros. E se Cristo diz que é conhecido o discípulo dele quando o ama, então os Tessalonicenses se tornaram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, recebendo eles de Paulo o carimbo de crentes verdadeiros, Paulo agora vai anunciar para eles a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar estes, estes que se comportam desta maneira. Nos versículos 9 e 10, tão conhecidos nos estudos de escatologia, Paulo diz, Paulo, no capítulo 1, faz um panorama que se completa com a volta do Senhor, como se que se dissesse, se vocês permanecerem assim, o Senhor Deus nos levará para a sua glória. Sempre quando Paulo falava de amor para a igreja, identificava esta como aquela que cumpria esse amor, Paulo traçava um objetivo para dizer que esta igreja cumpriu o mandamento de Deus. É comum nas epístolas de Paulo ele falar sobre o amor, só que havia em algumas igrejas alguns problemas que impediam até a batalha pela fé. Aqueles que têm o amor de Deus derramado em seus corações, como Paulo fala aos efésios, esses, pela fé, uma fé prática diante do sacrifício de Jesus Cristo, foram regenerados, foram declarados justos diante do Senhor e agora eles têm esse amor de Deus pela habitação do Espírito Santo dentro do seu coração. Então eles são movidos para praticar o bem, são movidos para trazer uma harmonia para o corpo de Cristo, pois o próprio autor aos hebreus, ele diz que sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A vida cristã é uma vida de prática, que muitas vezes tem sido substituído por uma vida religiosa, como que se agradasse a Deus, fosse fazer algumas coisas que a religião pede. Então Deus fica satisfeito, então nós visitamos algum lugar uma ou duas vezes por semana, e lá nós praticamos tudo aquilo que uma pessoa comum, religiosa, pratica, e isto agrada a Deus. Porém, nas Sagradas Escrituras existem muitas exortações, como o próprio Paulo, em 1 Timóteo 5, disse que se nós não cuidarmos dos nossos, nem da nossa casa, nós negamos a fé, e somos pior do que o infiel. A fé, o amor, e essa espera da volta do Senhor Jesus Cristo, sempre está relacionado à comunhão, a santificação e praticar a benignidade e a bondade para com todos. As palavras gregas para amor sistematizam o significado desta palavra, como o amor de Deus para com os homens, dos homens uns para com os outros, dos casais, da família, mas o amor sempre estará relacionado em querer bem, o cuidado, o zelo, o proteger, ter uma afetividade sempre para fazer o bem para os demais. Como aquela frase tão famosa, fazer o bem sem olhar a quem. E isso foi o que motivou o próprio Deus para nos trazer a redenção, porque Deus amou o mundo de uma tal indizível maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele nos amou primeiro, também nós devemos amar a ele e ao próximo. É impossível amar Jesus sem amar as pessoas. É impossível amar Jesus sem amar o seu corpo. E o apóstolo João nos ensina isso muito bem na sua primeira epístola no capítulo 5. Ele diz no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nesse texto, ele está dizendo que aquele que ama a Deus que gerou Jesus, também ama aquele que é nascido a partir de Jesus, que são os irmãos. Por isso que ele diz no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Veja, é impossível estar intrinsecamente ligado à relação do ser humano em dizer que ama a Deus, que é fiel a Deus, que obedece a Deus, é porque ele tem fé em Jesus Cristo e logo ama aquele que é nascido de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo. Nós devemos ter sempre afeição e sempre procurar uma harmonia. Haverá momentos difíceis, como, por exemplo, as discussões de Paulo e Barnabé por causa de Marcos. A própria discussão entre Paulo e Pedro são cisões, são rachas, são dificuldades que acontecem dentro da igreja. Isso é normal, mas não deve ser natural e nem, tampouco, deve ser estimulado. O que sempre o apóstolo Paulo e todos os apóstolos exercitavam no coração do povo de Deus era o perdão, a fé, o amor e esperar em Deus, combater as heresias e santificar-se porque o Senhor está voltando. E a fim de relacionar as três virtudes teologais, a tríade que fundamenta a firmeza e permanência no amor que primeiramente nos motivou e nos constrangeu a servi-lo, Paulo exemplifica muito bem em 1 Coríntios capítulo 13 fazendo um crescimento dos dois. e ele mostra que mesmo que tenhamos tanto dom ou disponibilidade até de, possivelmente, dar até a nossa vida pelas outras pessoas, se nós não tivermos aquelas virtudes que são superiores e ele vai falar qual é essa virtude, de nada adiantou as ofertas, de nada adiantou entregar tudo aquilo que você possuía, até ter o seu corpo queimado, até ter toda a ciência ou falar mais línguas do que todo mundo, ou seja, a motivação correta deve estar baseada naqueles mandamentos, sentimentos, leis, estabelecidas por Deus dentro do coração de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo se move pelos frutos do Espírito. A obra é a obra do Espírito. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, depois de dizer que ele enxerga ou nós enxergamos o entendimento sobre as coisas de Deus meio embaçados, mas que mesmo não entendendo a plenitude de todos os mistérios de Deus, ele diz, permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor. Ele está dizendo que por mais que toda a igreja se esforce para manifestar tantos dons espirituais, Paulo olhando para Corinto, aqueles que se reuniam na ceia para pior e não para melhor. É como traduzindo Paulo disser vocês manifestam muitos dons, mas aquilo que é prioridade na vida de um cristão que manifesta que realmente ele tem Jesus Cristo é preciso estar na sua vida. A fé que mostra que de fato esta pessoa nasceu de novo e foi gerada de Deus e agora não vive mais segundo a sua vontade mas segundo a vontade de Deus. Essa fé que acredita na sua salvação essa fé que faz com que se conserve em Cristo Jesus essa fé que faz com que tome a atitude para pregar o Evangelho desejando que outras almas também aceitem ao Senhor Jesus Cristo ele muda a ordem aqui da epístola e coloca a fé a esperança e por fim é o amor porque ele vai citar que o amor é a maior destas. A esperança manifesta em um coração que tem fé que crê e que põe em prática essa motivação de mesmo em meio às tribulações aos sofrimentos esperar em Jesus Cristo a saber que mesmo os irmãos tendo morrido crendo assim como era dúvida dos tessalonicenses que eles agora estarão também salvos em Cristo serão arrebatados e nos encontraremos com o Senhor essa é a esperança da igreja essa deve ou deveria ser a principal pregação nós estamos esperando em Cristo e ele logo voltará para buscar a sua igreja então se pela fé nós somos uma nova criatura e mesmo em meu sofrimento temos esperança paciência e perseverança para esperar sempre em Jesus Cristo isso significa que em nós há o amor de Deus que foi derramado em nossos corações e esse amor ele é prático não é só um sorriso não é ser só educado mas esse amor ele é manifestado na verdadeira obra de um ser cristão e que vive de forma espiritual movido pelo Espírito de Deus então estas três virtudes estão relacionadas então elas estão intrinsecamente ligadas e elas devem fazer parte daqueles que verdadeiramente nasceram de novo o Senhor Jesus Cristo em Mateus 24 12 ele diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos se esfriará a exortação deste resumo é uma exortação que nós devemos amar o corpo de Cristo e também devemos amar aqueles a quem temos mais proximidade na fé que é a igreja local quando nós fazemos isso nós estamos manifestando de forma prática o verdadeiro amor do Senhor se esse amor tem perseverança então nós iremos resistir muitas vezes o mal que de vez em quando vem de dentro da própria comunidade cristã as heresias as inquietações as ansiedades e todos os embates que às vezes surgem mas o amor de Deus que cobre a multidão de pecados nos ajudará a perseverar e a se encontrar com o Senhor nos ares que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo derrame sobre nós do seu amor porque a qualquer momento a trombeta da igreja soará e nós nos encontraremos com o Senhor estude a lição da escola bíblica dominical seja um aluno da escola bíblica dominical seja um professor da escola bíblica dominical e edifique e também edifique os outros como Paulo disse a Timóteo amém Deus abençoe a sua vida se você não é inscrito no nosso canal faça isso agora deixe o seu comentário sobre esta lição alguma pergunta que possa agregar aquilo que nós falamos aqui que também nós possamos responder em uma outra oportunidade em um outro encontro nosso aqui amém Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Amém